Kai, do grupo de K-pop EXO, chora ao ter alistamento militar adiantado. Neste ano, o cantor Kai, membro do grupo de K-pop EXO, participaria do comeback da banda, mas pego de surpresa ao saber que o seu alistamento militar foi adiantado. Nesta quarta-feira, 3 de maio, o artista fez uma live em sua conta no Instagram e chorou ao contar que precisará se alistar no dia 11 de maio. Eu trabalhei duro, certo, se perguntou ele. A notícia foi confirmada por meio de um comunicado da SM Entertainment. Confira o texto na íntegra. Viemos transmitir notícias repentinas aos fãs sobre o serviço militar de Kai. Kai estava se preparando para o retorno do EXO agendado para este ano, mas devido a uma recente mudança nos regulamentos da Military Manpower Administration, ele deve entrar no Centro de Treinamento de Recrutas do Exército em 11 de maio, onde receberá treinamento militar básico e, em seguida, exercer a função de servidor público. Em respeito à intenção de Kai de se alistar discretamente, seu local e horário de alistamento não serão revelados, e não haverá evento especial no dia, por isso pedimos a compreensão dos fãs. Em relação aos planos para o álbum do EXO, iremos informá-lo assim que os detalhes forem resolvidos. Obrigado, dizia o texto. Oi. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto